Fotos e vídeos mostram a abordagem da Polícia Rodoviária Federal e os caminhões apreendidos. A ação aconteceu na terça-feira, no KM 608 da BR-316, na zona rural de Timon. Foram três veículos apreendidos, sendo dois semi-reboques de três eixos. Ambos apresentavam sinais de adulteração nos elementos identificadores. O terceiro veículo de carga também tinha indício de adulteração. O veículo com placas do Rio Grande do Norte estava carregado com 25 mil litros de leite e havia sido roubado no dia 26 de março deste ano, em Barra do Cor da Maranhão. O proprietário do pátio, onde aconteceu a abordagem, informou que dois homens solicitaram um serviço de reboque e pediram para guardar os veículos no local, informando que viriam buscá-los depois. Os valores de mercado dos veículos e da carga chegam a aproximadamente R$ 580 mil. Os veículos e a carga foram encaminhados para a central de flagrantes da cidade de Timon. Os veículos e a carga foram encaminhados para a central de flagrantes da cidade de Timon. Os veículos e a carga foram encaminhados para a surface de Satisfaçade. Tchau, tchau.